Na hora de comprar carrinhos infantis é preciso ficar de olho se o produto passou nos testes de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Isso garante a segurança do bebê. Desde o dia 10 de julho, o comércio varejista só pode vender carrinhos infantis registrados no Inmetro. Para saber se o produto atende as regras, basta procurar esse selo. O selo garante que o produto passou nos testes de segurança, como no sistema de retenção, aqui do cinto, e também de freio e fechamento. O processo de certificação dos carrinhos infantis começou em 2012, após consulta pública para ouvir a sociedade. Fabricantes e importadores tiveram dois anos para adequar a produção e o comércio teve dois anos e meio para escoar o estoque. A gente não teve nenhum tipo de dificuldade e produto em estoque que não tenha selo do Inmetro também a gente não tem, até porque a gente teve tempo hábil para se adequar. E em relação aos fabricantes a gente não teve nenhum problema não. A fiscalização do comércio fica a cargo dos Institutos de Pesos e Medidas, IPEM, órgãos delegados do Inmetro nos estados. Quem comercializar os produtos sem o selo de identificação pode ter os carrinhos apreendidos e sofrer multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão de reais. O consumidor pode denunciar a venda de produtos irregulares pelo telefone da ouvidoria do Inmetro, 0800 285 1818. Miguel tem três meses e é o primeiro filho desse casal. Na hora de escolher o carrinho, os pais tiveram atenção para os itens de segurança. Quando a gente foi comprar, a gente procurou saber se tinha a marca do Inmetro, se era um carrinho bom de qualidade, se proporcionava conforto para o bebê, que é o importante.